Oi, YouTube! Tudo bom? Within the Backrooms, dentro dos Backrooms. Dizem que esse jogo é muito bom, assim, tipo, é uma experiência de Backrooms, não é novo, tá? Eu acho que, ó, E pra interagir. Ele é um jogo assim mesmo? Então, Delete Save ou Start? Pelo que eu tô entendendo, ó, os créditos aqui, ele é só desse tamanho mesmo. Não tem pause nem nada. Então, deixa eu tacar aqui, ó, um pouco mais pro lado aqui pra vocês assistirem o jogo inteiro, tá? Aqui. Jogo de Backrooms faz tempo que a gente não joga aqui, hein? Ele parece ser bem interessante por ter essa estética completamente 8-bits, assim, né? Tipo, nossa senhora, pixelado total. Mas a ambiência é maneira. A ambiência tá legal. Eita. Consegui subir! Eita, pô! Quem é você? Que que é isso? Que que é isso? Quem é você? É o Sh... Ah, oi! Obrigado por parar por aqui. Ah, não se importe com o meu amigo ali. Ele vai tá... Ele tá de boa. Ah, ei! Ah, tá. Não, já... Já li isso aqui. Já li! Ih, travou, mano. Será que é... Será que tem que esperar só? Ele fecha? Ask. Ah, tá. Que amigo! Ah! Eita, seu amigo tá meio ruim, mano. É uma âncora... É uma âncora mesmo aquele lá. Mas isso aqui é uma âncora enferrujada. E você é... Alex. Ah, tá ao contrário. Então não era um... É um Alex, ao contrário. Ele tá passando mal, eu acho. Eu volto aqui. Então realmente foi só um lugarzinho. Eu pensava que era avançando o jogo já, não. É só um lugar que eu achei. Eita, elevador. Tá com cólica, tá com cólica. Preciso de uma chave. Tá. Xela. Música é legal, música é legal. Tomara que não tenha copyright, né, mano? Ih. Salvei. Salvei o jogo, eu acho. Cadeira. Cadeira, cadeira, cadeira. Cadeira. Cadeira, cadeira. 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 Música é legal, tá bem? Eita. Oh. Oh. Até perdi o ar aqui, mano. Nossa senhora, oh. Não, isso aqui dá pra perder o ar fácil. Oh, que... Ai. Ai. Que tilegos, mano. Isso aqui dá muito tilegos. Eita. Memória. Informação do... Do paciente, né? Nome. X, 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 né. Mas é um i, i, n, e. Sexo feminino, 27 anos, 48, 157, 157. Resultados. Morto. Ó, status. Morto. Teste. Passou. Visão e audição. Nada. Notas. Ah. Paciente se recuperou da comatose. Do estado comatose. Eu acho que é estado de coma, talvez, né? Ah. Depois da recuperação, quase todas as formas de memória foram esquecidas ou alteradas. Eita. A paciente ficou completamente surda, mas... Ah. Mas otherwise... Ah. Mas os resultados ainda foram satisfatórios e a saúde da paciente estava estável. Duas semanas depois da recuperação, a paciente morreu de circunstâncias desconhecidas. A causa ainda está sendo investigada, mas não tem resposta. Eita, porra. Eita, mano. Odeio morrer de circunstâncias desconhecidas. Eu também. Ó, que medinho, hein? Aqui, ó. Do nada, um... Tcham! Uma cara, assim, olhando. Pensou? Ah, tem pause sim, gente. Agora liberou o pause. Interagir, espaço... Tá. Inventário é Q. Ah! Inventário é Q. Tá. Ó, explorando. S, bababã. Não tem como apertar aqui, não. F. Scroll. Tá. Vamos ver o que mais que tem aqui. Dia... É, então. Horário não tem nada. Eu prefiro circunstâncias conhecidas quando eu morro. Quando eu morro, eu prefiro conhecidas também. Pra essa nada, sabalas! Não, isso aqui foi... Isso aqui... Eu vou quebrar alguém na porrada. Eu vou quebrar alguém na porrada. Não, 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 não. Eu quase que... Nossa senhora! Se alguém tivesse aqui, ia ser só... Só soco na nuca, mano. Nossa, ou! Ou, isso aqui foi... Isso aqui não... Isso aqui foi... Nossa! Quase, quase acabou aqui. Quase acabou aqui, mano. Quase, quase. Preciso de uma chave. Uma chave. Olha, o que é isso aqui? Pra que que é isso aqui? Nem faz sentido. Aqui era o lugarzinho que eu fui, né? Ô, fala comigo, Alex. Não fala nada, né? Aqui não fala nada. É, não falou nada. Tem alguma coisa atrás das... Das bolinhas? Tem alguma coisa atrás das bolinhas, não. Prim, prum, 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 prum. É, mano, chave eu não achei. Será que é o disquete que a gente pegou? Não, ó. Ilusão de op... Opa, cá. É, então. Tem um monte de ilusão de op... Cá. Ué? Não, ou. Tá mudando. Não, calma. Enquanto eu tava indo pra um caminho, fez bloop? Onde eu tô? Fez bloop, cês viram? O que tá acontecendo? Tem como eu vir aqui? Será que se eu encostar aqui eu começo a andar? Não. E tá uma música toda fralas. Eu não gostei do bloopzinho que fez. Ih, tá ficando fininho. Tá ficando muito fininho. Cartão! Aê! Aí, ó. Chave do elevador. Boa. Tá ficando fininho. É, só não sei pra onde eu tenho que ir agora, porque mudou tudo. Oxa! Não dá pra cair ali. Mudou tudo, mudou tudo. É muito longo. Nossa, tá longe demais, gente. Gente. O que é isso? Ah, um pé de cabra. Tá, tem um pé de cabra também, qualquer coisa. Eu não sei, eu só tô... Eu só tô andando nos mesmos lugares e as coisas estão acontecendo, eu não sei. Ixi! 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 Eita! Ou é muito alto isso aqui? É muito alto, é muito alto. Ih, rapaz! Eita! Eu estou indo de novo e de novo para os mesmos lugares. Com vocês, Phelps! Oh, não, peraí, 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 peraí. Se eu venho por aqui... Ah, lá! Eu tô preso! Eu tô presi... 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 Preso... Perdido. Onde é que eu tenho que ir? Alguém me ajuda! Aqui é um corredor infinito. Não dá pra pular no buraco. Tem um aparelho invisível ali, parece. Eu vou tentar, eu vou tentar. Por ali, ó! Pular no buraco... Não dá. O pé de cabra, não tem nenhum lugar pra usar o pé de cabra também. Eu tô todo arrepiado. Aqui! Boa, 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 boa! Achei um caminho. Achei, 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 achei. Aí, achei! Eu lembro daqui! Aê! Finalmente, finalmente! Isso foi muito difícil! Aí, eu entrei no shopping pela primeira vez. Essa foi a conquista. Bom, vou ficar com o pé de cabra. Eita, pela primeira vez? O capitalismo. Dá pra abrir isso aqui? Não. 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 Fazer compras. As mesinhas, praça de alimentação. O que tá acontecendo aqui? É um prato? Aqui é uma moeda! 25 centavos! Ah, ó! Tem o corredor que a gente veio, eu acho. Tem três estrelas. Será que a gente tá aqui? Ah, é chave. Mas, chave, chave do portão. Ah, é chave. Chave do portão. Chave. Chave do portão. Uma cadeira. Cadeira, cadeira! E armários? Vários armários. Não. Isso aqui abre alguma coisa. Nossa. A música é toda preleléu, mano. A música tá muito preleléu ali. De novo o mapa. Toda tortinha. Pra alugar. Eu aluguei. Eu aluguei, eu aluguei. Ah, mais 25 centavos. Ah, são os lugares das moedas, então, aquele mapa. Pera. Capaz de conseguir abrir esse aqui também. Aí. Aqui, mais um. Ahn... Não, é a mesma coisa. Nossa, 95. Dicematose. É a mesma coisa. Será que é caso eu não tivesse achado o outro? É, porque não tem como carregar. Não, não faz sentido. É a mesma coisa. Talvez é pra ver o disquete que você pegou. Ah, se pegar um outro disquete dá pra ver nesses PC? Pode ser? O que é isso? O que é isso? Chips? Biscoito? Hã? Um salgadinho? Peguei um salgadinho. Mas comida enorme. Por que que tem comidas gigantes ali? Cocrante. Tá aqui faltando a maçaneta. Salgadinho. Salgadinho. Ah, a maçaneta tá lá no negócio de 25 centavos. A maçaneta tá lá. Aqui, ó. Você conseguiu quebrar isso aqui com isso aqui? É, ó. Tá, a gente sabe onde a maçaneta tá, mas eu não tenho dinheiro. Não sei como vender o salgadinho. Deixa eu ver se tá pobre. Não tem mais nada aqui. É, realmente não é nada além disso. Memória 43, é a única que eu tenho mesmo. A música tá com pilha fraca. A senhora me arruma 25 centavos pra eu comprar uma maçaneta, por favor? Você poderia? Você poderia? Ah, dá pra abrir todos. Então é isso. Vamos procurar as moedas. Nossa, mas é grande, hein? É grande essas lojas, hein? Por isso que precisa do mapa. Puta, tá aceleras, mano. Calma. Tchau, música. Vou ver o mapa aí de novo. Pra ver aonde que eu tô. Aqui foi onde eu achei a primeira moeda. Ah, ó. A próxima moeda tá no cantinho dessa loja? No cantinho da outra, perto do finalzinho ali. É onde tá... Bem aqui, ó. Onde eu tô apontando com a chave. É onde tá as frutas gigantes. Aqui, onde eu tô apontando com a chave, foi onde eu peguei a primeira moeda. Eita. Jogatina, jogatina. Aqui, ó. Era aqui. Não era nem lá. Mas talvez lá tenha alguma coisa, né? Alguma coisa secretinha. Fliperama, fliperama. Jogatina. Alentox. Aurin Sky. Será que eu... Que a gente explora aqui? Eu vou explorar. Vai que tem um disquete, alguma coisa legal. É back rooms, né? Vamos dar uma andadinha. É pra isso que a gente tá aqui. Musicona, braba. Ah, ó. Tem mais uma aqui, ó. O que que esse aqui vende? Um disquete. Bom, se a gente vai pegar duas moedas, uma seria pro disquete mesmo. E o outro pra maçaneta. Vamos pegar esse disquete. Memória 14.003. Tá, a gente precisa do PC pra colocar essa memória. Tem outra moeda que a gente vai pegar lá depois. Ai, a porta... Ah, lá. Lobby. Eu saí aqui. Aquela porta dava aqui. Ah, meu Deus do céu. Oh, salameiras. Oh, salameiras. Ai, somatobe. Somatobe. Saco. Tem aquela porta... Nossa, nem faz sentido, né? Mas tudo bem. É porque back rooms é assim. Tomei um susto. Ah, dá pra subir aqui, ó. Dá nada, mano. Eu achava que era uma escada rolante, mas eu sou uma prateleira fodida. Umas prateleiras subindo. Eu jurava que era uma escada rolante. Então não tem mais nada aqui. Uma patreleira, lera, lera, lera. Subindo tudo. Bom, beleza. Agora que a gente sabe que não tem mais nada, vamos sair. Se a gente conseguir, né, sair daqui, será que a gente encontra a saída? Sim. Deu pra achar, deu pra achar. Agora tem aqui, que é a maçaneta. Vamos agora no PC ver o outro disquete. Memória 43? Não. 14.003. É... O... Documento do exame. 1994. Informação da pessoa. M-L-A. Feminino 26,54. Tipo, peso. 1,57. Ah, eu acho que é um pouco antes, né? Anne. É, ó. Isso aqui é de 94. É um pouco antes. Esse aqui é 95, onde ela já morreu. Então aqui, por ser um pouco antes, parece ser a mesma pessoa. Não. É. Pode ser a mesma pessoa. Parece ser o mesmo tanto de letra. no nome. Milly. Alguma coisa. A M... A M... A Mília. Pode ser, não sei. Alguma coisa, Anne. É, porque aqui ela perdeu o peso, porque tava morrendo, né? A mesma altura. Mas aqui é um pouco antes, ó. Ela tava com 54. Ela tava deteriorando. Ela passou no teste, a visão tá normal e a audição perdida. É isso, ó. Ela ficou surda, lembra? Notas. Paciente parece ter esquecido a data de nascimento e perdeu todo o senso de audição. É... A audição não é mais reparável. É irreparável. Não dá pra voltar. Resultados são promissores, mas não satisfatórios. Qualquer tentativa de... Deve ser parada imediatamente. Tá? Então a gente tá aos poucos vendo quem é essa pessoa. Tá? Então, que teste foi esse, né? Que teste foi esse? Bom, falta uma moeda pra gente achar. Não é aqui no final, né? Olha a parte sem maçaneta, tá? Desce nuclear! Música quebrando. Mano, pior que eu não sei onde tá a outra moeda. Eu achei a outra moeda exatamente onde tava marcado. Deixa eu ver. Você tinha visto a moeda? É, quase chegando no final. A sala da direita. Não, nessa. Nessa sala aqui mesmo. Ué? Ué? Negócio de comprar, não. Não parece ser lá, não. Tava marcando que é aqui. Tipo, é nessa sala. Lá atrás? Na sala de comprar? Ué? Não, ó. Nessa sala não tem nada, não. Não é que tem alguma coisinha nos cantos, não. Não, porque, gente, ó. Aqui tá no mapa, ó. Tô vendo no mapa. O mapa não marca onde tem máquina de compra? Ah, pode ser isso mesmo. Sem razão. Isso é máquina de compra. Não. Não, mas eu acho que não. Eu acho que não, gente. Porque aonde tava marcando aquela moeda ali, ó. Essa moeda aqui é na esquerda. Não, mas não era aqui. Aqui eu achei a moeda, não a máquina de compra. É. Realmente, ele marca. Eu acho que é a máquina de compra. Esse mapa tá espelhado? Ih, caralho. Peraí, deixa eu ver se com essa chave que eu tô... Eu consigo abrir uns outros portões aqui pra trás. Porque eu acho que eu consigo. É a maquininha, é a maquininha. Acho que tem uns portões aqui atrás que eu posso abrir agora. Que eu não tinha aberto. É, ó. Olha lá. Ih, caralho. Vim parar no menos um. Puta merda. Nossa senhora. Nossa, atacou tudo, mano. Agora atacou tudo que dava. Atacou a cinetose? Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho, pessoal da cinetose. Fecha o olho. Eu aviso quando sair daqui. Abre o olho. Abre o olho agora. Que agora é bom. Abre o olho que você vai ter uma surpresa. Abre o olho que você... Abre o olho que agora é a surpresa veio. Percy. Eu tô com fome. What? What? Me traga três. O que é pellets? Eu não sei. Eu vou te dar uma coisa legal que eu achei. O que é pellets? What? É uma galinha. Petisco? Ah, será que é o chips? Deixa eu ver. 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 Não, não dá pra entregar isso aqui. Isso aqui é comida. Ah, depois que apareceu. Batata, ó. Eu quero achar três batatas aqui. Eu quero... Pode fechar o olho, gente. Fecha o olho de novo. Fecha o olho que ataca. Aqui ataca mesmo. Ataca mesmo. Uma merda. Uma merda, gente. Aqui. Uma batata. Peguei a batata aqui, ó. Peguei as três batatas, gente. Vocês vão poder abrir o olho logo menos. Calma aí. Pode abrir o olho. Obrigado pelas batatas aí, ó. Aqui tá... Ah, esse disco. Boa. Memória 444. Beleza. Memória 444. Fecha o olho, gente. Fecha o olho, gente. Aqui não parece ter mais nada. Vamos sair daqui. Se vão poder abrir o olho de novo. Pronto. Pode abrir o olho. Pode abrir o olho. Então, ó. Tem coisa pra gente ver. Mais um disco. Vamos ver aqui na frente. Cadeira! É porque tinha muitas, gente. Tinha muita cadeira. Aí tinha que falar desse jeito. Eu fui obrigado. Nossa senhora. Que corredorzaço. Moleque, o que é isso? O que é isso? Mais um. Oh, legal. 7,29. Então, a gente tem esses dois últimos pra ver aqui, viu? Muita lore, muita lore. Mas tá legal esse jogo. É, back rooms e tal. Tá bem, tá bem no estilo legal, assim. Tudo pixelado desse jeito. Toda... Sei lá, o jeitinho dele, o estilinho. Ó, abre ali. Também tá sem... Maçaneta. Amarelo. O que é isso aqui? O que é isso? Tá enfiado só. Só tá enfiado mesmo. Tá bom. Poste. Eita. Saída? Não. Heavens waiting. Aguardando o céu? Heaven. Conquista é falar com um anjo. Você não tá... Não é bem-vindo aqui ainda. Ainda? Então eu vou ser um dia. Caralho, o céu é ao contrário de baixo. O céu é de baixo. Ainda. Mano, tá chovendo pra caralho, viu, gente? Eu já falei aqui. Se cair a energia, se acabar tudo aqui, é porque tá chovendo muito e ventando muito. Tá chovendo muito, 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 muito aço, assim. Só pra avisar mesmo. Eita. Ali! Ali! Parece que pode ser quebrado. Pera. Não faz sentido. É pé de cabra! Boa! Plim! Aí, lalados. Ah, papapá, 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 papapá. Ah. Boa, pé de cabra. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Peguei 25 centavos gigantes. Será que uma moeda gigante de 25 centavos vale mais ou ela vale 25 centavos porque é o que tá escrito nela? Eu lembro daqui, eu lembro, eu lembro disso Eu lembro daqui, porque aqui é o comecinho É, mas aqui não tem nada Vale mais Foi aqui que eu cheguei Mas eu não consegui abrir as portas É isso Pronto, agora temos Mas aí a maçaneta, gente, a gente coloca na porta No final, no corredor Das frutas enormes Ou na sala fechada Que é aqui, que é aqui no começo Na sala fechada ou das frutas enormes Aqui ó, aqui é a sala fechada Aqui tá falando que falta Uma maçaneta Dá pra gente trazer aqui Ou no corredor das frutas enormes Nas frutas porque é maçaneta Cara, ó, você tem um ponto Você tem um ponto É difícil que a gente desbancar nessa É difícil que a gente desbancar nessa aí Sala fechada mais secreto O pior é que Pra gente pegar essa maçaneta Ah não, mas não necessariamente, né Esquece tudo que eu falei Oi, YouTube Eu voltei muito, gente Rebobinei demais Aê Toma maçaneta, círculo Mas calma que a gente vai no PC agora Vamos no PC Vamos no PC Ó, o 444 Como eles podiam Como eles poderiam ter feito isso, né No caso Como eles podiam Tipo, como você pôde Mas pra eles Então como eles Como eles puderam Podessem Aí tem Ah, aqui mais um Ah, é outra pessoa Esse aqui Esse aqui é outra pessoa Ó 98 Então foi depois disso tudo 98 Sexo masculino Idade 23 Peso 77 Altura 1 e 80 Estato em coma Teste, visão e audição Não tem resposta Notas O paciente entrou no estágio 2 Como esperado Mudanças na atividade cerebral Vai ser monitorada bem de perto E interrompida Com choques regulares E dosagem regular Então meio que O que eles parecem querer aqui Que a gente viu no começo É Eles queriam Que a pessoa perdesse a memória Alguma coisa assim Algo assim Mas vamos ver Pode ser que não seja só isso, né Obviamente Alguns experimentos Mas vamos ver É coisa ruim, né É coisa ruim sempre Maçã Neta Ah, a gente fica com ela Então meio que a gente pode voltar E ir no outro, ó Eu entrei no playground Pela primeira vez Ai, não 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 Lanterna 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 Festinha não Oh, dá medo isso aqui Vamos escorregar Uhul Deu errado, gente Acho que não era pra escorregar Vamos subir Não dá pra escorregar Eu fiquei Entalei Eu entalei Oh, não quero Vocês querem pegar o outro caminho Então, gente O que vocês acham, hein Dentro do brinquedo aqui Não dá pra descer ali Dá pra ir pra esses dois É divertido Vamos Aonde que isso é divertido Porque se eu cair aqui Pode ser que eu não volte Nunca mais Eu vou no outro caminho Pra ver o que que é Que aqui parece ser Onde avança mesmo Sabe? Lá deve ser alguma coisa a mais Tem uma casinha Como que tem isso aqui Dentro da casinha, porra? Uns feixes de luz Meu Deus do céu Um quarto Um quarto Um quarto Não dá pra fazer nada aqui Um quarto de alguém Eu entrei no seu quarto Eu caí Ih Ah Oh Oh Ai, arrepiou Uma cadeira em cima Nem faz sentido Ai É uma versão menorzinha Não Pera Você tá brincando Por isso que é pela primeira vez Que ele avisa Não Não Por isso que é Por isso que é tipo Ah, mano É pela primeira vez Porque a gente vai ficar fazendo O tico liro, mano Pô Lá Tá Tá de sacas, mano Eles tão de sacas Com a gente Oh Que próprio Que próprio, hein É sério Que próprio Mas consegui chegar aqui Mais rápido É a chave Não é essa aqui Por isso que os itens Ficam com a gente Ah, agora a gente vai poder Aí, gente, ó Já chegamos aqui Onde é Oi, YouTube Tudo bom? Aí Museu Nossa senhora Olha, ficou paradinho Ficou paradinho Bitrate suave De boinha Mas aí eu dou Uma mexidinha aqui Fudeu Nossa senhora Que que é isso aqui É só uns fractaláceos Quem são vocês? Uma TVzona Eu entrei na TVzona Nossa, o bitrate agora foi Foi com Deus, né? Não consigo avançar aqui Não, foi com Deus aqui Eu tô seguindo os anjos Tá, se eu aperto o E Eu já saio automaticamente Eu vou até o final Vamos ver Eu meio que consigo ver Um pouco a parede O teto E o chão Que doideira Ficou até uma música É uma experiência, gente Agora relaxa Relaxa De boinha Ó Espera derreter tudo Foda 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 Lindo Não Vamos ver Aqui Ele some Tá Pra cá Tem como cair Aqui É uma da piscina Tommy Eu tô muito brisando Isso aqui Piscina Dá pra entrar nos quadros? Oh Oh, onde é que tá? Olha onde a gente tá A gente pode mexer ainda Quem são aqueles? O que são essas coisas? Peixinhos Peixinhos Umas mesas empilhadas Eita Cadeira Para Homens menores Que 1,70 Homem menor de 1,70 Mulher de 1,60 Não, é muito Só uns Xelengolengo, mano Tem um botão aqui Eu vou deixar apertar depois Aí, ó Fica Observando Observa Observa Meu Deus do céu Ele dá uns Uns treco Olhar aqui, ó Feche tudo Deixa eu apertar o botão lá Mudei tudo Deixei azul Tá bom Deixei azul O que é esse lado? Pera É a lanterna Que não ajuda muito Ih, meu Deus Ixi Ih, minha Nossa Senhora Tá caindo Estamos caindo Ah, tá Tá sem maçaneta Não Nossa Acabou Tinha o outro lado também Mas depois eu vejo Ou talvez não também Eu quero voltar no PC Porque falaram que tem scroll Numa das notas Vamos ver Ah, mas talvez a gente vai conseguir Mais notas E mais PC depois Tô com duas lanternas, será? Não, tô não Cortou a vibe, mano Bom Agora é Não é na casinha não Porque a casinha faz a gente voltar tudo Dá pra gente vir Vamos reto aqui dessa vez Festa Eu odeio essa festa Essa festa aqui eu não gosto, mano Mas só isso aqui, mano Que coisa horrorosa Não, não Dá não Dá não Dá não Para, para, para Ih Eu tô atrás Atrás da festinha Oh, dá não Dá não, gente Não dá não Não dá não Mais um 8-2 8-2 8-2 8-2 Não, dá não Dá não, gente Você acha que eles sabem? Ixi Opa Fala Tudo bom? Você vem sempre aqui? A Mel Ah, isso é estranho Eu não tenho certeza se eu Deveria estar aqui Eu não acho Eu não acho que essa seja A torre A torre Que torre Entramos no sofá da avó Então não é essa torre, gente Puta Não Puta Agora a gente tá no sofá da avó Agora a gente entrou no sofá da avó mesmo O EPK Tô jogando no backrooms aqui Que agora eu tô no nível sofá de avó Que que é isso, mano? Não era pra eu estar aqui Backrooms versão avó Pelo menos é confortável Aí, sai Nossa Que horrível Que horrível A casa com dois blocos de altura no Mine Olha a casa com dois blocos de altura no Mine Como fica? Ai Solzinho Entrou Ah, eu entrei nas piscinas pela primeira vez Poll rooms Poll rooms 15h15 Ah, tá faltando Mano, eu já tô vendo Eu vou Ei Eita Não, não é aquele lugar famoso, gente Porque tem Não tem É, lá tem teto E é só as janelinhas Mas é inspirado, claro Tem alguma coisa aqui pra entrar? Não, não dá pra descer É, lá é o único que tá aceso Mas lá embaixo não parece ter nada Só aquilo Eu acho que é só pra encontrar aqui mesmo Legal isso também Num jogo onde tem várias coisas Que não é pra nada É só pra realmente Não precisa ter um objetivo Bem backroom das ideias mesmo Né Porque tudo ter um objetivo Não é muito backrooms As coisas às vezes só tão lá Só pra passar um tempo e andar Mesmo Ah, foi daqui que eu vi Ih, a luz não tá muito boa aqui não Uh, esse é classic Esse é classic Ah Esse é backrooms classic, sim Tinha água em cima também Ué Parece que precisa de chave Cadê cartão? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um papel aqui Eu não tenho como fazer nada aqui. Eu não tenho como ir atrás também, não. É só isso, porque é isso mesmo. Olha que horror, mano. Eu não sei ler. Que ruizinho, mano. Vermelho. Achei a floresta. Nossa senhora, eu tô todo arrepiado agora. Arrepiou tudo. Ai, um disquete. Puta, o disquete tá em outro caminho. Por aqui. Aí. 989. Floresta. Nossa, mas onde eu vou aqui? Será que é só pra eu pegar esse disquete? Não dá pra saber. Esse jogo é todo maluco. O som é muito ruim também. Tem lugares que parece que dá pra passar, mas não dá. Tem lugares também que eu já passei, eu não sei. Tá, mas pera. Eu acho que não tem mais nada aqui. Era só pro disquete mesmo. É. Era só isso. Foi bizarro. Foi bizarro. Foi bizarro. Tô me sentindo observada. Com certeza tinha alguém olhando a gente. Com certeza. Ah, mais um disquete. Boa. 943. Jogo de terror ou jogo pra mexer no psicológico? O que quer dizer mexer no psicológico? É um precezinho. Aqui. 1999. Sexo. C. Idade. Alguma coisa com dois. Peso. Não sabe. Altura. Jota. Nossa, não tem nada aqui, ó. Status. Não dá pra saber nada da pessoa. Em 99. É depois do que a gente tinha visto tudo. Esse aqui é o mais recente. Não dá pra ver porra nenhum. 943. Eu consigo entender isso. Mas tá fora do que eu posso fazer. Entendeu? Eles corromperam eles. Tipo, a conversa de alguém. Então, tá falando que essa empresa, quem tá fazendo esses testes, tá corrompendo essa galera. Ser assim? É isso. Bom, ainda tem o outro lugarzinho lá que dava pra cair na sala de brinquedo, né? Mas eu tô em outro lugar, eu vim parar em outro lugar. Mais um guisquete. 862. Vamos ver esse último aqui. Memória. Ih. 1994. É, é a mesma pessoa. Emília... 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 Da... Dane. Emília Dane. É o nome dela. E aqui, ela ainda tava em coma. Então, a gente voltou um pouquinho ainda. Emília Dane. Paciente entrou em coma, no estado de coma. Eu acho que comatose é coma, né? Não sei. Seguindo da experiência. A paciente não responde pra todas as formas de estímulo administrado. Ela vai ficar sendo monitorada bem de perto. Ok. 95 tem 27, é outra pessoa, né? Cara, o cara é de 94? Não, mas não é a pessoa que nasceu em 94, gente. Em 94 tem uma idade, em 95 tem outra. Ué? Faz total sentido. Você envelhece. De um ano pro outro. Tá certo. Ah, tá. Sério, sério. Eu juro pra você. Mano, mas eu não sei pra onde eu tenho que ir agora. Deixa eu ver aqui em cima, porque a gente não foi até o final aqui. Vamos ver se tem algum lugar ali. Parece que não. Ah, tem um buraco aqui. Hã? Achei o fim. Nossa senhora. Eita! Tenha medo do fim. Uma sala vazia. O quarto não tá lá pra você. Nossa senhora. Ali é o fim. Eu consegui o final do medo. É isso? É, ó. Aqui o vídeo é Fear Ending. O final do medo. Mas eu não consegui traduzir ali. O que tava escrito? O final do medo é o quê? Dá pra pegar aqui? Escrito? Não. A porta não é pra você. Ah, tá. A porta não é pra você. Foda é isso, né? Começa tudo de novo. Filha da mãe, mano. Tudo de novo. Não entendi. Ah, não. Isso aí é coisa bem de back rooms mesmo, gente. Tem vários finais. O pessoal fez um monte de fan-made no final, assim. Isso aí é back rooms. Mas tem mais alguém pra passar pela porta? Então, é esse o ponto, né? Que back rooms é um monte de gente que vem parar pra cá, né? Não sei se tem alguma coisa de pegar todos os disquetes e aí libera alguma coisa. Mas então, mas tem outros finais. Porque dava pra gente ir até o final, naquele final. Não sei onde eu tô. Não sei onde eu tô. Não sei onde eu tô. Ih, não. Aqui não. Eu tô perdido. Esse anjo aí. Então, o anjo provavelmente tem... A gente tem que pegar todas as coisas. Eu não sei. Tem vários finais, né? Porque, ó. Tem oito de vinte e três conquistas. Aí, ó. The stage. The hotel. A porta na piscina. O super labirinto. Todos os onze disquetes. Então, realmente. Achar os onze disquetes. Às vezes, você vai lá pra Deus. E ele deixa você... Você entrar no céu. A gente só pegou oito disquetes? É, tem bastante. É o anjo, né? Na verdade. Não era Deus. Tentar fazer todos? Ah, não hoje, mano. Não hoje. Não hoje. Se eu for fazer alguma coisa, vai ser só chegar naquele final e tentar ir avançando pro... Pro fim daqueles corredores. Pra ver se tem alguma coisa. Porque eu cliquei em uma das memórias. Talvez... Se clicar na memória certa ali, a gente pega outro final. Entendeu? Porque quando eu abri o PC, aquele último PC, no fim, não apareceu a memória sem número nenhum. Que foi a última que a gente pegou. Que era uma memória sem nenhum número ali. Talvez ali... Dê pra clicar numa memória certa, específica. Pra gente vir direto pra cá. Eu quero fazer duas coisas agora, então. Ir pro outro lado, na festinha. Lá por cima, pra ver se tem alguma coisa. Eu não vou nem pegar disquete, assim. Só se for algum disquete, a gente não pegou. E lá no fim, avançar no meio dos corredores. Pra ver se tem alguma coisa. Festinha. Vamo lá. Fiesta. Fiesta. Aquela floresta lá bateu errado. Com certeza. Tá, eu quero vir aqui agora. Pra lá, tem um lugar pra descer. Mas o que que tem aqui? Aqui tem que comer reto. O que que é isso? Ah, um. Um polvo. Só um polvo mesmo. Vamos descer aqui. O bicho do balão não tem aqui. Não tem nenhuma entidade aqui, pelo que eu tô percebendo. É mais o medo de ter algo do que realmente ter. Se eu recomendar esse jogo aqui pro Jão. Não sei se ele já jogou. Aí, ó. Vamo descendo. Disquete novo. Boa. Memória 17902. Ah, a gente volta tudo. Tá, então ali talvez seja só um disquete mesmo. Será que não tem mesmo? Então, esse é o medo. Será que não tem? Será mesmo? Ó, a gente foi pra lá. A gente não veio pra cá. Achamos o hotel. Nem faz sentido porta assim, gente. Tão grudado uma na outra. Como que ficariam os quartos dentro? Ainda mais do lado de dentro aqui. Nem faz sentido. O hotel. Que hotel é esse, mano? O que é isso aqui? Carregou muito. Carregou muito! Carregou demais! O que é isso? Ih, estamos no trem. Putz. O trem que voa. Conhecido como avião, talvez. Nossa senhora. O trem aéreo. Estamos no trem aéreo. Com os trilhos aéreos também. Não tem nada aqui, então. Não tem nada. É só pra... É só pra imaginar o trem. Olha pra cima, gente. Tá vendo o trem? Tá vendo o trem? É, não. É, então não tem nada aqui. Pelo menos eu acho, né? Só tô vendo o laser. Não, laser não. Aqui é o sol de novo, né? Eu caí. Tava tentando ver se dava pra cair. Caí. Eu achei o super labirinto. O super labirinto. Vintage Liminalery. Puta merlózio. Nossa, merlózio, mano. Deu merlózio, tá? Deu merlózio mesmo. Aceita. Aceita que deu merlózio. Super labirinto. Ué, mas... Onde tá o labirinto? Se é tudo aberto. Eu acho que é só, tipo... É no Euclidiano. Eu tenho que seguir o caminho certo? Não tem labirinto nenhum, gente. Ah, deve ter alguma pegadinha aqui. Deve ter pegadinha. Deve ter pegadinha. Porque é só um quadrado. Com um monte de bloco no meio. Não tem labirinto. Mas pode ter uma pegadinha. Ou realmente é só um softlock mesmo. Pode ser um softlock, gente. Onde acabou aqui. E aí, não dá pra sair. Achei! Aí, ó. Boa, boa. Deu safe, deu safe, deu safe. O cara abriu essa memória que eu peguei aqui. Tá abrindo o mais difícil da história. Foi muito difícil. Não era isso, né? Dezessete... Dezessete... Não, não, desigui. O que é que eu não fiquei aqui? Tem um PC aqui! Putz, será que eu tenho que dar a voltinha? Era aqui mesmo. Não era. Não era. Era da floresta. Esse afogou. Eu tô muito confuso. Eu tô muito confuso. Ah, era aqui. Então... Ou não. Ah, era aqui, era aqui. Boa. E, ó. Daniel. Sexo masculino. 23, 7, 7 e 80. Ah, status. Estável. Teste. Falhou. Visão normal e... Algissão normal. É... O paciente mostrou... É... Nenhuma mudança na memória. Depois do experimento. Indo mais longe na experimentação intensiva. Uh... Will be carried out following recovery. Further intensive... Tá, então eles vão tentar mais. É isso? Further intensive experimentation will be carried out following recovery. Ah, tá. Eles vão... Depois que ele se recuperar... Eles vão experimentar mais. Mais a fundo. O esperado é ficar cego e surdo. Sim. Mas eu não sei que experimento é esse. Provavelmente a gente tem que achar os 11 disquete mesmo. Acho que é muito difícil achar tudo, mano. Coitado do Daniel. Então, o Daniel, ele está bem. Só que até quando? É, aqui é só para os disquete, mano. Mas eu não peguei um monte lá do começo. Eu tinha achado oito, né? Na minha outra round. Então agora eu teria nove. Ainda faltam dois. Provavelmente é nesses outros lugares. Dois. My house. Oh, é verdade. O my house do Doom é absurdo. É muito foda, mano. Eu não peguei todos os disquetes, né? Mas é aqui que a gente tem que ir. Aí, é o fim. Eu não vou apertar no PC. Oh! Um, dois, três, quatro. Admin. Admin. Tem que saber a senha. Caralho. Então, realmente. Deve ter algum final que faz ali. Então, não sei. Ah, não. Tem final. Tem final aqui, sim. Bom, pelo menos parecia. Não, ele fica gerando novo. É, ó. Eu tô sendo teleportado de volta o tempo todo. Então, realmente, é... Não tem nada aqui. É infinito. O negócio, então, não tem muito o que fazer aqui. Eu pensava que poderia ter alguma coisa nas prateleiras ali. A única coisa que a gente encontrou novo é que tem uma senha. Existe uma senha. Existe uma senha. Uma contra senha. Que eu não sei. Não sei se a gente pegar tudo. Ah... Z... Ih, cara. Tirei um print. É, são quatro... Não. Quatro nada. Pode ser qualquer coisa, mano. Bom. Vou no PC aqui. A gente tá com duas memórias. Apertei qualquer U. Oh. Pegou outro final. Ah, o final da noite sem fim. Você não se sente seguro aqui. Ah... Com sorte, as luzes vão ficar ligadas. Então, provavelmente... Dependendo... O final que a gente pegar... As coisas que a gente pegar no meio, a gente pega um final diferente. Ah... Será que esse final é aleatório? Então, toda vez que a gente chegar no fim, a gente só clica em qualquer memória que a gente pegar... E dá um final aleatório? E se eu não pegar nenhuma? É isso que eu acabei de pensar, mano. É isso que eu acabei de pensar. E se eu não pegar nenhuma memória? Acho que os disquete são finais. Pode ser? Pode ser isso. Cada disquete que eu apertar vai ser um final diferente. O que faz bastante sentido, né? Olha esse aqui. Eu vou tentar chegar lá sem nenhum disquete. Não, não, não. Viu o disquete? Fala nananinanão e vaza. Vai pra outro lugar. Aí, ó. Me... 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 Blucou aqui, mano. Me deu um bluco, você viu? Você viu o bluco que aconteceu ali? Nananinanão e vaza. Disquete tá por aqui, né? Aqui, aqui é o disquete. O disquete não, ó. O cartão pra gente pegar o elevador. Sem disquete. Diga não aos disquetes. Exato. Vai lá, né? Na verdade. Aqui? Acho que é aqui mesmo. Ah, não. Vim parar aqui de novo. Eu tô derretido. Eu tô muito perdido. Eu achava que eu sabia muito bem onde eu tava indo. Mas ele deu um bluco na minha cara. É aqui, aqui. Olha lá, ó. Ele deu um bluco. Tá vendo o bluco que tá dando? Não vou deixar dar bluco. Será que ele obriga a pegar disquete? Não, não faz sentido. Ou faz essa minha cadeira. Onde que é mesmo? Elevador. Ah, ó. Dá pra atacar o... Oh, ali deve ter um disquete, então. Deve ter um disquete ali. Porque se a gente voltar pra cá com o pé de cabra, dá pra abrir aquela parede. O pé de cabra é depois que a gente pega, só. Nossa. Oh, será que ele não deixa a gente sair sem um disquete, então? E aí ele fica teleportando a gente pra cá? Não, acho que não. E aí meio que dá. É, dá não. Não dá pra terminar sem disquete. Ah não, aqui, ó. Eu que tava perdido mesmo, gente. Eu que tava perdido, eu que tava perdido. Eu que tava perdido, eu que tava perdido. É muito difícil aqui, mano. Gente, tem alguém perguntando se tinha as músicas no Spotify. Tem? Essas músicas assim, mas dessa forma? Porque eu não sei se essas músicas são originais pro jogo. Ou é uma música que já existe e ela tá toda distorcida. Vamos ruxando, vamos ruxando. Pesquisa aí, música de shopping lo-fi. Toda cagada, fodida. É isso. Então... Beleza, vamos lá A gente vai chegar no fim No fim ali Tá, tá, tá Rapidinho, rapidinho pra gente chegar no fim Sem nenhuma memória Porque lá Não tem Como pegar um disquete naquele final Não tem como a gente sair de lá Então talvez se a gente abrir o PC Sem nenhuma memória, sem um disquete Já dá alguma coisa, né Aí cracha, né Não, pra ter tanto final Diferente esse jogo Que eu acho legal, né Dependendo da memória que você clicar Dá um final diferente Legalzinho Isso aqui eu fui Ah não, eu fui, eu fui Não, 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 vai aqui É só ozinho Só o feliz Saudade do Party, party Ah não, mano Não, não, eu não tô com saudade Isso aí eu não tô com saudade mesmo Party, party E aí E é isso Esse disquete Ah, tem um disquete aqui Então Meio que Não tem como chegar sem nenhum Não acontece nada Esse disquete tava aqui, tava, né Como é que ele tava? Memória 43 Ele tava aqui? Eu não lembro agora Eu acho que não Então Aparece um disquete aqui Caso você não tenha pego nenhum Ele spawna um disquete aqui Eu acho que é isso Esse 43 Eu acho que é uma das primeiras memórias Que a gente pegou Eu acho que é o primeiro O primeiro disquete que a gente pega É esse E aí Balão Eita porra O final do balão As memórias de infância Elas tão sempre Muito longe É isso O balão Olha, muito interessante Esse jogo, mano Então realmente Dependendo O disquete que você clica Ali no final Ele dá um final diferente Interessante Interessante Mas esse negócio De ficar jogando de novo De novo Muitas vezes Dá uma preguicinha Dá uma preguicinha Dá uma curiosidade De saber todos os finais Dá assim Tipo, ah, qual que é o final Mas muda ali Cinco segundos Do final Só isso E a curiosidade maior é O que acontece é Encontrar todos os disquetes Talvez você realmente Vai pra aquele céu E o anjo te aceita Não sei Mas é isso Eu achei legal Eu achei legal, sim É um jogo muito bom É um jogo muito Muito Né Diferente Ele Aqui dá pra ver A página da loja Tira um print É verdade Como que abre a página da loja Por aqui Guias Talvez uns guias Dá pra abrir a página da loja E É que eu não lembro Quanto que Ó Ele tá 28 reais 29 reais É um jogo que saiu em janeiro De 2023 Mas eu vi que É Sei lá O pessoal sempre gostou muito Desse aqui Ah, o 8 de agosto Teve uma expansão Interessante Então a gente já tá jogando Com a expansão Mas interessante Um bom jogo Boa